Infimeira Joy? Chama a Infimeira Joy aqui? Não fala o nome dela. Não, a gente não tinha recuperado não. Yamigura, tudo bem? Cara, não foi a Nintendo que liberou para os distribuidores, na verdade. Aí o distribuidor entregou na loja e aí eu fui lá e comprei. Não foi nada especial para mim, não. Boa noite, Lan Ramalho. Tudo bem aí? Com certeza ela liberou para alguns youtubers, para reviewers, né? Tipo, sites igual a IGN, GameStop. Com certeza esses caras receberam, né? Cara, daqui eu só vou ficar com esses dois no meu time. O resto eu vou pôr no box. Ah, Fortuneteller, é isso. Ah, sério? Valeu, meu amigo, né? Mas, ó, Enê, é... Tem que dar uma olhada, cara. Parece que ao mesmo tempo que umas lojas receberam muito antes, outras nem sabem... Nem sabem quando vão chegar. Tá meio maluco isso. Eu nunca vi isso, assim. Na verdade, todo jogo de Pokémon é um pouco complicado, né? Mas esse aqui tá muito complicado, cara. Eu nem estava esperando, assim, que essa loja estivesse. Cheguei lá para perguntar quando ia chegar. O cara falou que já tinha. Basicamente isso. Valeu pelo follow. E amigura. E amigura, tá certo? Obrigado pelo follow, de qualquer jeito. Mesmo que o nome esteja errado, desculpa aí, mas... Valeu pelo follow. Depois vou comprar aqui. Berries. Não quero nenhuma berry, não. Nossa, tem item no meio da cidade agora. Um Poké Doll. E eu, eu. Tamo aqui, mano, já. Ah, por isso que a gente ganhou 30 conto de dinheiro. Porque, olha quanto custa a roupa. E eu, 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 eu. Se inscreva no canal Não tem tipo jeans Vai ficar uma coisa horrível isso Sério? Não, acho que não apareceu Não, inscrito não, você deu follow, né? Você não deu inscrição A inscrição é aquela que custa 5 dólares Ou se você for Amazon Prime e Twitch Prime Tem uma de graça por mês pra deixar em um canal É que é diferente do YouTube, né? No YouTube, inscrição é de graça Nossa, meia? Meia branca Nossa, ele tem um sapatinho Ah, sei lá Eu não quero mais brincar disso Eu comecei a mexer na roupa Agora tem que terminar Mas eu não queria mais Acabou o meu dinheiro Tem um boné normal? Tem touca E se esquece aqui Sem óculos Beleza Chega de mexer no joguinho No personagem, vai? Beleza Vambora É isso Aí você ganha os emojis e tal Assim, é legal O follow já ajuda bastante E é de graça, galera Quem puder deixar o follow aí Ajuda pra caramba Sub ajuda mais Não vou mentir Mas o follow já ajuda pra caramba Quem puder deixar aí Não deu ainda Fica à vontade Por favor Você tem que Fazer o seu Sou o treinador Porque agora eu tenho que desafiar o ginásio Uma competição anual Em que os treinadores podem batalhar Pelo direito de desafiar o campeão Mas a jogada é que para você Você tem que ser endorçado por alguém Se você quiser participar E o Lee, né? Que é o irmão dele Que é o campeão Da região de Galar Parece que não acha que eu tô pronto pra isso Então eu vou pensar Tô pensando em falar com o professor Pra ver se ele pode me ajudar Você pode tentar também É... Um treinador Um rival, né? Ter um outro treinador rival É o que eu preciso pra me ajudar a ficar forte E pra me manter motivado também Caso o professor É no final da rota 2 Então vamos... Vamos lá E treinar um pouco nossos times no caminho É isso aí Acho que agora tá muito alto, né? O som do jogo Até porque eu falo baixo também, então... Beleza É... Beleza Vamos lá Fiquei nessa casinha aqui Mais um velhinho Tante velhinho Na cidade É, ele se abaixa quando ele fala com as crianças Que bonitinho Aquela casa-instância com o teto roxo É ali que o professor Pokémon vive Tá, tá ali que a gente tem que chegar Ele não deixa eu mudar a câmera de lugar Eu achei que a gente podia fazer isso Porque tiveram várias trezas, né? Que a câmera ia girando Ao redor do Pokémon... Do treinador, né? Fiquei um pouco frustrado com isso Bonita água, reflexo De novo, né gente? Toda vez que fala o jogo é bonito e tal Tá dentro do escopo do que o Switch prover, né? Não é nada 4K HDR 4HD, né? Nada disso É um jogo bonito Dá pra ser um jogo bonito Até com gráficos pixelados Não é qualidade de imagem Que muda isso É, deve ser isso, Gabriel Talvez quando eu chegar numa área mais... Né, livre Uma área wild Tipo, como se fosse um Hirulifield, né? Eu possa fazer isso Ah, e aqui é o treinamento pra capturar Pokémon Ah, tava demorando Já tenho... Já capturei 4 já Cacete 30 mil de grana 20 Pokébola Jogo bem generoso Bem generoso Um Lotad Primeiro Pokémon Que não é dessa geração, né? Que a gente encontra Que tá nível 5, hein? Que é isso? Ah, Salto Vai demorar um pouquinho, hein? Imagina aí meu ataque, né? Putz, vai demorar mais ainda agora 30 ou 15, bolinhos? Era pra ser... Normalmente os anúncios Quando você entra no canal São de 15 E esses eu não controlo, tá? Esses são do Twitch O único jeito de não ver esses anúncios É tendo o Twitch Turbo, né? Nem Twitch Prime Twitch Prime não tira anúncio Os anúncios que eu controlo São os durante a stream Que nem um que eu fiz agora há pouco Quando eu fui aproveitar pra pegar uma água E aí esses são os que Eu posso ganhar alguma coisa e tal E esse info que ele me dá aqui Info do Loted Olha que legal Ele... Eu aperto o Y Eu abro esse info E eu ponho aqui Sobre o Loted Ele me dá Algumas coisas Que já deu pra calcular Ó, se já desse pra saber alguma coisa Por exemplo aqui Dá pra ver que meu sobo Já diminuiu um pouco De ataque, né? O jogo mal Péssimo Respeita aí Bom, beleza Aqui já foi, né? É porque ele não tira esse... Você tá vendo que ele fica piscando azul? Não dá pra tirar essa notificação Tipo, ele fica azulzinho aqui E eu não consigo tirar Tá bom Beleza, vai Vamos terminar essa luta aqui Fica com a fé Se for de água do Rio Tieta É fé E se for de água do mundo Pokémon Não tem porque feder E aí o último item que você usou Fica ali no X Pra você usar de novo Alguns atalhos legais As músicas mudam de corporegia? Não sei Por enquanto não mudou Mas a gente só jogou de dia, né? Por enquanto Ela muda sim, né? Se você tá na rota Na cidade Dentro do centro Pokémon Quando você derrota o Pokémon Mas são as mesmas músicas De todos os jogos de Pokémon De sempre, né? Só tô numa qualidade maior agora Beleza Vixe o que eu Ó, vamos ver Por exemplo Info do Hulk D Ah, não aparece a ability dele E já dá pra saber Que é um Nervy Porque apareceu lá, né? Muda Ele tá falando do jogo de Pokémon em geral Tô falando desse jogo aqui Eu ainda não vi Ele muda conforme de onde você tá Foi o que eu falei Eu não sei se muda Dependendo do dia Se as músicas são outras Entendeu? Será que isso aqui vai dar Mais ano, né? Tô com três Pokémon Uma coisa que eu acho Que o Pokémon já tinha que ter colocado Era você ver quanto de dano deu, né? Tipo, aparecer ali Menos 300, né? Alguma coisa assim É difícil de ver pela barrinha Se você deu mais dano ou não É... Não, não precisa Só apertar o X Esse aqui também deve ficar No meu time Por enquanto Não sei se apareça Um outro voador mais forte Beleza Agora você fica desfiando De Pokémon que você não quer batalhar, né? Ah, a primeira batalha de treinamento Quer dizer Teve contra o rival, né? Aí agora Olha Você chega perto Ele Ficou mais difícil de ver Pra onde ele tá olhando agora, né? Porque o negócio é meio Ah, é Pode ser Pode crer, Gabriel Tem a Pelicana Que atira o peixe Que também é um outro Pokémon Parece, né? Esse peixe Tá, dá pra derrota É ele? Acho que não, né? Se bem que Pokémon morrer Eu não tô jogando Nos Locas Não tem problema Pokémon morrer Pessoal É, então Eu acho que os servidores Não tão online ainda Não dá pra jogar online Não dá pra fazer nada online Porque Tem uma área aqui De Mr. Gift Que você consegue olhar E ver que Pokémon Os monstros aparecendo Em cada canto do mapa Alguma coisa assim E quando eu fui conectar Falou que os servidores Estão em manutenção Então provavelmente Eles estão offline, né? Não sei se eles estão offline Porque realmente Tá rolando uma manutenção Não sei se eles estão offline Porque eles não foram ativados ainda Já que o jogo Não lançou oficialmente E aí E o aviso padrão É Olha, esse Pokémon Não tenho E aí o aviso padrão É Que ele tá em Manutenção Ah, o Yomper Né, gente? Vamos maneirar o linguajar Precisa o linguajar Tá? É Esse golpe é uma bosta Tô achando que esse Yomper aí Vai dar um golpe E ele vai matar a gente Ele já baixou nossa defesa Duas vezes, né? É Sabia? Nossa, pega esse Esse Paralyses aí É, esse é o primeiro Pokémon Que tá mais encardido, né? Também tá level 7, né? Primeiro Pokémon level 7 Que a gente pega aqui Nossa, pode crer Ele é elétrico Pode crer, pode crer Será que eu vou perder Uma luta Pokémon selvagem? Você tá de brincadeira comigo, né? Você só tá de brincadeira comigo Ah, todo mundo é fraco Contra elétrico No meu time Tinando Esse aqui que já tá na bosta Beleza Não, ok Grava o clipe aí Grava o clipe aí Se eu perder Pode gravar o clipe Grava o clipe Eu vou ter que fazer uma review Falando que esse jogo Tá Tá É o jogo de Pokémon Mais difícil Que De Pokémon Já lançado Nem me fala do meu zanamais Que eu fico triste Até hoje Por causa daquele ghastly lá Até agora Todo Pokémon No meio de vida Usando Pokéball Normal Capturou também Tudo bem que Catch rate Dos Pokémons Das primeiras Das primeiras Rotas São bem altos Bom, esse é o Pokémon Mais forte do jogo Como vocês puderam perceber Shelton Os nomes são tão difíceis de falar Nessa região Eita Que ele já entrou Na bosta O jogo robô Não O jogo não É só Eu mandei mal Mas não morri E capturei ele ainda Tá bom Isso aqui vai pro caralho Não é irmão Você vê Que não dá pra Não, não é difícil não Nem pensa Ó Apareceu que não era muito efetivo Será que ele já fica aqui agora? Então ele devia ficar, né? Já que eu já descobri isso Por ter usado uma vez Ele ia aparecer aqui Que ele é não efetivo, né? Usa a Pound Então tem o mesmo Mesmo Power Ah, acho que não é difícil não Vamos ver Tem que ver o primeiro ginásio Ah, se eles colocassem Muita agência artificial Melhor Os cara com os pokémon Os pokémon parrudos No ginásio Até dava, né? Será só as batalhas Ficarem mais difíceis Não tem que ser Tudo no jogo Tipo água Portions Então, mas Aqui a gente não consegue Ativar e desativar XP Share Por exemplo Igual podia Nos antigos Ó Só do jogo Não ter caído Uns frames Quando aparece Aquela lagoa Ali Já tá bom Já Eita Vamos evitar De passar vergonha Aqui Esse cara Aqui Vamos ver Esse Pudo Aqui É, não Dá pra pôr as regras De pokémon morreu Você tem que pôr no box É Não poder usar Centro pokémon Uma boa regra Também Dá pra você criar As suas próprias regras Pro jogo ficar mais difícil Mesmo É O seu pokémon Mais forte Ser o nível Mais fraco Do ginásio Isso ajuda também O jogo a ficar mais difícil Que você vai ter que ganhar Na estratégia Com golpe super efetivo Capturar pokémon Diferente a cada ginásio Dá pra pôr algumas regras Lembrando aí Quem não é seguidor do canal Puder deixar o follow aí Ajuda a gente pra caramba É de graça Só clicar no botãozinho ali É chato pra caramba Ficar repetindo isso Mas vocês não dão follow Aí tem que ficar repetindo Não, brincadeira Não é obrigado a ninguém Dá follow Mas ajuda pra caramba Quem quiser Quem estiver sentindo Caridoso E quiser ajudar Fique à vontade Fazer um time De um tipo só Também Que aí né Tem hora que vai te ajudar E tem hora que vai ser difícil Pra caramba Vem um cervejamento Boa Que bicho feio Mano Uma das coisas mais legais De quando você pega um jogo De pokémon novo É não saber o tipo Do outro pokémon Será que uma gola Vai ser super efetivo Será que vai tomar um cacete Desse bicho Vai ser muito legal Mas uma das coisas mais chatas É você Ficar na expectativa De conhecer um pokémon novo E vir um pokémon descer Que pelo amor de Deus Bicho feio Dark é super efetivo Contra Dark? Acho que não 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 tem Ah bom Eu vi uma galera No Twitter Xingando Como é que é? Xingando muito No Twitter Porque não tinha Bubassauro No jogo E nem Squirtle Eles colocaram Charmander Porque o pokémon Acho que vocês vão pegar Essa hora O pokémon O principal pokémon Do campeão de Galar É um Charizard Teoricamente Charizard mais forte Do mundo É o dele E aí Tem Charmander Por causa disso Mas não tem Não tem Não tem Bussauro Nem Squirtle Eu duvido Que vai ter Charmander No mato Pra você pegar Mas você pode Trazer pelo Pelo seu Pokémon Home Pokémon Bank Você pode trazer O Charmander Isso O Charizard Ele tem essa forma Gigantomax E aí Torna ele O Charizard Mais forte Do mundo Tá pra gente pescar Ó O pokémon Pula E fica Umas bolhas Ali Mas como eu posso Pausa Ah, tá Tem que falar com esses negócios Pra poder pescar Magikarp Que surpresa, né Nossa, como eu sou surpreso de achar o Magikarp Aqui No inicial já é água, não vou Não vou nenhum Ah, vou capturar ele porque depois é um saco ter que voltar Aqui só pegar o Magikarp Então vamos pegar ele Mas ele não vai pro meu time não Mas ele não vai pro meu time Mas ele não vai pro meu time Mas ele não vai pro meu time 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 Ah, ele não toma crítico Ele tem Bite Watergun Tackle Nuzzle Podia pegar o item, né Podia pegar o item, né Do outro Pokémon Podia pegar o item, né Do outro Pokémon Não vai pro meu time Não vai pro meu time Não vai pro meu time Mas ele não vai pro meu time 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 Lembrando que esse jogo Ele tem mais Pokémon Do que ele tinha antes Onde sou? E aí? Beleza? É E pra você participar da batalha dos ginásios Alguém tem que te endorsar Onde sou? Obrigado pelo follow também Muito obrigado E aí? O cara não quer endorsar o irmão mais novo dele Falando que ele não tá pronto ainda Então ele veio aqui falar Com a professora Professor, me ajuda aí Me endorsa aí Já que o cara não quer me endorsar Ou convence ele a me endorsar, né Imagina você começar no campeonato E você ser endorsado pela Pelo campeão, né Tipo você ser endorsado Sei lá, pelo Cristiano Ronaldo Quando você vai começar a jogar bola Pelo Lebron James Quando você vai começar a jogar basquete E aí ela tá convencendo ele a fazer isso Tá no começo sim Tá no começo, tá Acabei de chegar no professor Já peguei o inicial Já fiz a primeira batalha Capturei uns dois, três Pokémon Passei a rota 1 e rota 2 E aí agora estamos falando com o professor aqui Tá bem no começo? Vamos ver o que que tem pra fazer aqui Tchau Tchau